Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trago mais um mimo super fofinho, como eu falei, eu sempre gosto de trazer alguma coisa diferente no canal e hoje eu resolvi trazer mais um chaveirinho usando os pompons e olha só que coisa mais fofa que ficou, um polvo, um polvo super fofinho, olha isso gente, que fofura aqui eu fiz todos no tema menininha, mas ao longo do vídeo eu dou dica de como você fazer no tema menino também que não é nada difícil, você pode usar para menino as cores verde, as cores azul, a cor bege se quiser, o marronzinho até mesmo o amarelo fica bonito, então gente, essa aqui vai ser a nossa dica, eu estou super apaixonada por esse polvo olha os pezinhos, olha gente, o acabamento fica perfeito, não tem cola e ele fica super seguro vocês vão ver aí como que a gente vai montar mais esse lindo chaveirinho gostou? se gostou, deixa aquele like e se você estiver gostando dessas ideias assim, fofa de chaveirinho aí você comenta, quero mais vídeos de chaveiro que eu vou trazer mais vídeos, tá gente? então essa vai ser a nossa dica de hoje espero muito que vocês tenham gostar e vamos lá para o passo a passo bom gente, para fazer esse modelinho vou usar aqui o pompom de 4 cm esse aqui são os de 2 cm já deixei assim na posição que eu quero que fique dois olhinhos malucos e duas fitas aqui dois pedaços de fita fita número 2 tem 12 cm aqui cada um e também eu vou usar uma argolinha ó vou usar essa aqui, tá? você pode usar o tamanho que vocês quiserem então essa aqui é a sequência que eu vou estar fazendo o alinhavo, tá? dos pompons então vamos lá aqui eu vou fazer costurado que é para ficar mais seguro ainda com linha e agulha vou passando aqui aí deixo um pedacinho aqui de linha para fazer o arremato no final ó vocês vão ver que rápido e lindo que fica esse mimo dá para ser vendido também né? é chaveirinho ou lembrancinha, tá? pronto, ó já coloquei todos aqui ó, o que que eu vou fazer? vou cortar agora aqui, ó minha linha ficou pequena eu gosto que fica um pouquinho maior quando eu vou dar esses nozinhos vou dar só um nozinho daqui para ficar melhor para arrematar deixa eu ver se eu consigo um nozinho assim, ó pronto só para ficar tudo juntinho aqui e conseguir dar o arremato bem melhor vou puxar aqui mais um pouquinho para ficar mais igual, ó aí fica assim e vamos aqui dando os nozinhos aqui você não aperta muito, tá? porque senão esse circulozinho aqui ele não fica assim bonitinho desse jeito dei um nó agora eu vou dar o segundo nó ó se ele soltar assim não se preocupe porque no segundo nó você ainda consegue ajustar pronto ele tem que ficar assim, ó bem redondinho aí agora você dá mais outros nó que é para ficar seguro a linha ficou pequena mas está dando aqui para dar os nozinhos de boa eu gosto de dar esses nozinhos aqui na ponta porque facilita na hora de dar esse arremate pronto, gente ó agora é só cortar a linha e ajustar aqui tudo pronto tá vendo? ficou assim, ó aqui vai ser as perninhas, né do polvo agora aqui é o de 4 cm ó ele tem uma divisão bem aqui no meio o que é que você vai fazer? você vai abrir ele bem aqui, ó tá vendo? ó ele é bem fundo então por isso que não faz medo é colar, tá? ó você passa a argola por aqui passa a cola assim, ó para ficar seguro aí cola uma fitinha na outra aqui, ó opa, gente isso eu aqui mas eu vou ajustar agora aí, sei lá pronto se você quiser colocar a fitinha maior também pode, tá? aí vou abrir aqui segura assim e passa a cola aqui, ó você passa a cola assim que você vê que vai colar bem, tá? a fita ó já tá bem coladinha que eu vou só apertar aqui e segurar bem firme aqui até a cola esfriar pronto olha só coladinho, ó já fica tudo coladinho aqui aí agora o que é que eu vou fazer? vou passar a cola aqui ó assim assim, ó e vai ficar tudo coladinho aqui, tá? ó aí aqui eu seguro assim ó bem fixo, ó vai ficar tudo coladinho e não vai soltar pronto, gente ó coladinho agora vamos colar os olhinhos, tá? ó com a própria cola quente mas antes deixa eu pegar aqui é, esse pega pérola que ele me ajuda bastante, tá? deixa eu ajustar aqui tudo certinho aqui e aqui aí você decide se você quer os olhinhos mais juntinho mais separadinho, tá? ó fica super fofinho juntinho olha só que fofurinha gente aí gente aqui eu falei que ia usar o pedaço de 12, né? mas não é 12 não é 10 centímetros agora que eu lembrei que para o lacinho ficar bem pequenininho eu usei 10 centímetros então vou usar aqui 10 centímetros tá? ó então é só selar aqui de um lado e do outro e fazer o lacinho é bem simples eu passo uma pontinha para lá e outra para cá ó deixa as pontinhas passando aqui por igual, tá? pronto só isso aqui aí eu seguro assim o meio é onde forma esse V aqui, ó você vai seguir eu alinhava aqui reto um dois três quatro são quatro pontinhos apenas o nozinho você deixa bem bonitinho, tá? para quando for fazer o acabamento não aparecer o nó porque aqui não vai ter acabamento com fita porque esse lacinho ele é muito pequenininho ó e outro nozinho aqui prontinho opa cortou não arruma aqui, ó aqui eu gosto de dar uma selada assim é para o nó ficar bem com o acabamento bem bonito aí aqui também o que que eu faço? as pontinhas ó somente assim e do outro lado do mesmo jeito pronto olha o lacinho que fofinho que fica gente bem pequenininho né? aí agora a gente cola aqui ó certo faço bem aqui assim ó e para o acabamento aqui do lacinho eu vou usar uma meia pérola agora tem que ter cuidado com a cola pronto consegui limpar porque filtra é mais difícil viu? para limpar ó uma meia pérola essa aqui é um tamanho cinco tá? então eu vou usar essa aqui para o acabamento do meio do laço e usa a própria cola quente mesmo que dá muito certo ó olha que fofinho aí aqui se você quiser fazer as bochechinhas coradinhas dá para fazer dá para você fazer se quiser a boquinha se você tem a caneta permanente ou feltro se quiser dá para fazer eu deixei o meu assim bem básico tá? e ficou assim gente deixa eu focar aqui pronto gente eu consegui focar para vocês verem melhor e fica assim o resultado olha a fofurinha o rostinho tá vendo? se você for fazer um menininho aí você não vai colocar o lacinho né? vai deixar aqui livre você pode colocar um lacinho aqui uma gravatinha pequenininha assim ó tá aqui tá? então ficou isso aqui o resultado espero muito que vocês tenham gostado e mais esse mimo feito com pompom ó o rosa que fofura aí fiz agora o amarelinho e tem aqui também o verde ó então dá super de boa para você é conseguir uma renda extra né? querendo é agregar aí nos seus acessórios nos seus materiais nos seus produtos de venda o chaveirinho ó fica super seguro porque a cola quente cola muito bem esse material e ficou assim o resultado ficou muito lindo eu amei e não podia deixar de trazer para vocês né? então se gostou deixa aquele like fica todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau pessoal tchau 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 tchau